Oi para você, meu nome é Vinícius 3 Gente, hoje eu vou mostrar o que é isso daí E 1, 2, 3 e 3 É o grande sonho! É o grande sonho! Olha só o som novo do carrinho da Pérola Rei, gente! Bonito! Olha lá! Solta o vídeo aqui, gente! Galerinha, a Pérola Rei está muito feliz Porque hoje ela está mostrando aqui no canal dela Em primeira mão o presentão Que o papai colocou aqui para ela dar a caminhoneta dela, gente! Bonito! Olha lá! É o seguinte, galerinha Isso aqui é um paredão de som Pérola Seu pai não bate muito bem dentro dela, não, né? Colocou um paredão de som aqui no carrinho dela, gente! Bom, gente, esse som aqui consta com quantos altos falantes, filha? Conta quem aqui? Conta! 1, 2, 3 e deixa eu tirar a redinha Tirar a redinha? Como assim eu vou tirar a redinha? Ela sai? Ah, mas não, não vou mexer isso não Nós vamos quebrar Conta quantos cachos de som tem aqui? 1, 2, 3 e 4 5, 6 6 altos falantes que tem aqui É, o papai mostrou para a gente Bom, gente, na verdade O papai Tiago colocou esse som aqui E ele levou a noite um dia lá em casa, né? E ele tem várias luzinhas muito legais também, né? Não! Só é! Só é! Só é muito legal! Olha isso! Olha o selo! É, 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 é Ficou muito legal, amor Meu, ficou muito show de bola esse negócio, velho Olha isso! Tava tarde, a gente não ia incomodar os desenhos A gente veio nesse lugar aqui aberto Para a gente tentar durante o dia, né? Para a gente poder testar a potência Da caixa de som do carro da Pérola Reis Aro melhor do que nada É o seguinte, então vamos ligar o som E vamos ver a altura máxima que ele chega Porque aqui a gente não vai incomodar ninguém Se tá longe de casa Então a gente pode fazer barulho aqui Vamos lá então, Pérola Pérola que vai ser o DJ, gente Vamos lá! Ó, primeira coisa A caixinha de som, ela pode ser conectada no pendrive Três dias depois Tem dois jeitos da gente escutar a música aqui no seu carro, né filha? Tem um jeito tradicional Que é as caixas originais que vieram no carrinho Vou mostrar para a galerinha Só o som DJ Só apertar o play Mamãe vai apertar para você aqui, ó Um, dois, três e... Ó Presta bem atenção Esse é o som original O barulho foi feito A tarulinha me voltou, vai Ó, Pérola O barulho foi feito Doze segundos depois Acabou a bateria Mais tarde Foi para frente A bateria não está aguentando É muita carga É... O carrinho andando O som ligado é muita carga A bateria desse carro é braquinho O cara falou que a gente ia ter que tomar caixa de bateria A bateria não está aguentando Está arriando Duas horas depois Duas horas depois Ai, que linda, amei! Uhul! Ela faz a balada dela, hein, gente? Ela faz a balada dela, né? É uma balada dela, né? Ela faz a balada dela. 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 Eita! Olha, ela está o oxi para ficar mais linda dançando. Um, dois, três, vem! Vixe, Maria! E doido, e doido! Uhul! Uhul! Pera lá! Pera lá! Pera lá! Pera lá! Ei, ei! Vai quebrar o carro! Pula, pula, pula! Não! Eita! Gostei, galerinha! Um beijo muito bom! Agora eu vou te dar tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 1.500 likes, não é muito, não é muito, eu acho que você ficou feliz, tá muito, tá muito feliz, tá muito feliz, tá muito feliz, tá muito feliz, tá muito feliz. Ave Maria, o coração chegou a bater. Tchau. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau